Dá-lhe rapaziada, beleza? Como é que tamo? Eu sou o Renan e esse canal Gameplay BR. Vamos jogar em Medical Quest 1 pro Super Nintendo até zerar. Jogaço da Capcom, lançado em 1992. Primeiro jogo do Mickey, lançado pro Super NES. É um jogaço aí, né cara? Gráfico, música, desafio, tudo na medida, né cara? Um clássico do Super NES. Vamos entrar nas opções aqui, vou jogar no normal. Não vou dificultar as coisas pro meu lado. Vamos lá tocar ficha. Tem a história aí, né? A história é uma jogada bem simples, né meu nome? Tem muito que a gente se... Vamos atrás do Pluto. O Pluto foi capturado pelo Bato de Onça. E a gente vai atrás dele. Os cutscenes são bonitos, bem desenhadinhos. Rola nesse clima aí a historinha. Vou dar um start aqui, tá pessoal? Pra gente ir pra jogatina. Eita! Tomou um... Aquelas bolas são pesadas, aquelas bolas ali, né? O copo do Mickey. Deu um barulhinho do CastleFluid, né? Plop! Olha aí cara, eu adoro esses mapinhas, esses world maps aí. Desde o Castlevania tem, né? Ghost in Ghost. Um monte de joguinho tem ainda. Vamos lá, primeira fase. O jogo é curtinho, cara. Acho que... 40 minutos. O cara termina aí. Tem coisa lá pra cima. Mas não vou me... Tem uma moedinha só. Então aí, meu. A gente vai sempre ter um... No início de cada fase, um papo, assim, uma conversa. E ganhar uma roupinha. No caso dessa primeira, a gente não ganha nada, né? O que a gente precisa, cara? De moeda. Pra poder comprar os corações. Que tem nas lojinhas, né? E a gente aqui já pega uma... Uma moedinha aqui. Pega um dinheirinho. Essas frutinhas viram pontos. Que viram moedas, eu acho, não é? Não me lembro direitinho. Mas aí é bom pegar as frutinhas. Elas dão... Dão reforço pro cara. Opa! Vamos lá. Essa jogabilidade eu acho incrível. De jogar as coisinhas pra cima, assim. Nessa primeira fase, principalmente, né? Que é o que... Que a gente vai encontrar os tomate voador. Vamos lá. A gente tá indo pegar um coração aqui. Aí, ó. Primeiro coração do jogo. Não, não é agora. É depois, então. Eita, tinha um buraquinho ali, hein? Tem pra cá? Pra cá, rapaz. Aí tá o coração. Medical Quest 2 é muito bom também, né, rapaziada? Tem pro Mega e pro Super NES, né? Acho que é o único... Acho não, tenho certeza. É o único Medical Quest que tem pro Super NES é o 2. Pro Mega Drive é o 2. Medical Circles? É isso? Circles Mister. Daqui a pouco eu já confundo com o... Com a turnê do Kiss, o Psycho Circles. Não, não é. É outro nome, né? Circles Mister. Cara, a primeira vez que eu vi... Ô, Renan Buu. Primeira vez que eu vi desse joguinho, cara, foi num review da Marjorie Bros. Lá da Super Game Power. Primeira vez que eu vi falar desse joguinho aqui. E tinha uma avaliação bem... Ô, Renan Buu. Tudo bem. Tinha uma lojinha ali em cima. Não tem problema. Acabei caindo. Toma. Esse chefe aqui, ele é meio difícil, sabia? No normal não é muito, né? Ainda mais que ele pegou esse padrão bonzinho aí, ó. Ficou só dando volta. Mas às vezes ele é bem... Bem nojento, às vezes, cara. Agora ele deu mó mole aí, ó. E entregou o jogo. Que bom, né? Passou menos trabalho, assim, ó. Olha, larga esses capanguinhas, xarope aí, ó. Opa. Toma. É, normalmente ele é assim, sabe? Ele vem pra cima, ele dá um trabalhinho. Não é um cara tão bonzinho. Igual a gente viu ali. Demos sorte. Daí o review da Marjorie Bros. na Super Game Power, né? Revista de videogame das antigas. Falava dos gráficos e tal. Me lembro que, na mesma época, ou um pouco depois, talvez, né? Não vou saber agora. Eu também li uma do Capitão Gancho, aquele Hulk. Também tinha... Tinha uma avaliação muito boa de gráfico, né, cara? O pessoal pirou com esses gráficos na época. Olha o sapinho e vem na maldade ali por baixo da carinha dele. Ah, que sapinho pilantra. E a gente vai pegar umas vidinhas aqui, ó. Mas tem que matar o Castor Malu, o Castor Pirado ali, ó. Duas vidas. Ó, aí sim. O Castorzinho vem na febre do rato atrás do Mickey. Tem a versão MSU 1, né, pessoal? Que é quando botam qualidade de CD. Ah, eles pegam alguma trilha já regravada por orquestra. No caso, essa é a orquestrada que tem, né? E dá pra inserir no emulador pra jogar, né? Substitui a trilha original pela orquestrada. É bem legal. Mas resolvi trazer a original também, tá? Espera cair, né? Já joga na cuca? Ô, Renan, tinha que ter esperado. Mas tá bom, não tem problema. Vai. Vamos esperar aqui. Toma! Vamos esperar de novo. A gente pode pegar as partes dele mesmo, pra jogar contra, né? Se quiser. O bom é esperar ele chegar perto. Não tão perto, né? Mas a ponto que a gente consiga passar pelo frame de invencibilidade dele, ó. Né? Ó. Senão a gente joga de longe. E aí ele pisca. E quando chega perto de nós, ele já nos acerta. Melhor acertar ele de pertinho. Baixei um pouco aqui o som da minha caixinha, porque eu gravo sem headphone, né? Agora a gente vai na floresta ali, ó. Segunda etapa. Boa. Dark Forest. Aqui a gente já pega mais um coraçãozinho, se não me engano. Dois, né? Acho que dois coraçãozinhos nessa fase. Coraçãozinho de galinha. Aí, ó. Ele conta uma história. A gente vai ganhar a primeira roupinha. Essa roupinha aí é muito massa. A gente dá uns tirinhos com o dedo, né? Estilo Cuphead. A gente pode carregar também, assim, né? Concentrar o tiro. Daí funciona e que a gente consegue fazer essa jogada ali que eu fiz, né? Uma... Estourar tudo. Todos em carreirinha ali, né? Em sequência. Opa! Tem que ir ali por baixo ali, pessoal. Eu prefiro ir por aqui. Pois pelo outro lado tem o... Tem um peixe que engole a gente numa puladinha só. Bem... Um ladrãozinho. Perde uma vida. Vamos lá. Mandar um salve pro Gabriel aí. Meu nobre amigo. Que gosta muito do Medical Quest. Tá sempre jogando. Salve aí, Gabrielzinho. Vamos lá. Eu tô muito moscão aqui. E esse cabrinho aí, ó. Ele dá aquela pulada na gente e perde uma vida, cara. Perde mesmo. E é o que eu não vou demonstrar, né? Mas perde. Opa! A gente consegue dar uma... Uma magia neles todos. Eu não vou gastar mais... Ah, acabei gastando. Não vou gastar, mas gastei. Desafiozinho de plataforma, daqueles bons. Opa! Ah, me atrapalhei. Ainda bem que o joguinho deu mole pra mim. Opa! Aí quase pegou no pezinho. Eu não vi se a gente ganha a vida por ponto, não, rapaziada. Uma coisa que tem que... Tem que averiguar aí, não tenho certeza. Mas que a gente ganha bastante ponto, né? Pelos... Toda hora é pontinho que a gente ganha, né? Ó. Deixa eu ver. Acho que não. Eu nunca fui muito jogador desse... Desse Medical Quest aí. Na época aí eu me ligava nos outros game-me. Gostava nos da Disney, mas me ligava nos outros. É um baita jogo, cara. Esse aqui é indispensável pra todo mundo. Quem não jogou na época aí, tem que pegar pelo menos um pouquinho pra... Pra ver como é que é. Ó, a gente não vai ter grana pra vir aqui pra baixo, ó. Quer dizer... Pra comprar, né? Grana a gente vai... Comprar um coraçãozinho. Sacou? Dá pra comprar um coração aqui. Eu não... Não costumo chegar aqui com grana. Com coração, não. Opa! Calma, meu amigo. Calma. 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 Não, não é o chefe, né? Tem um chefinho, né? Um subchefes. Ó o peixe. O peixe tá ali embaixo, certamente, né? Aquele, não tá? Deve tá, né? Aquele que mata o peão numa... Numa mordida só, numa bocadinha. Por sinal, ele tá aqui na frente, né? Eu falei dele, mas ele tá nessa parte aqui. Opa! Tá ali ele, ó. Safadinho. Porra, minha energia tá bem baixinha, né? Eu achei que era o chefe aqui, ó. Por isso que eu tava reclamando. Pô, eu vou acabar morrendo no chefe, assim. Acho que tem coisa pra cá, ó. Vamos matar esse feijãozinho. Eita! Eita, lasqueira! Pô, não deram uma energiezinha pra nós, hein? Tipo, se vira no chefe. Acho que eu vou morrer aqui, hein? Tô achando. Tô capaz de eu morrer nesse chefe, hein? Vocês acham que não? Jogando bem no jeito que eu tô. Morre, filha. Morre, filha. Dava pra ter matado ela ali no meio, numa tacadinha só. Tá bom. 20 moedinha, pegamos com nada de moeda, né? Bem fraquinho. Essa fase aqui é legal, eu gosto dessa fase aqui. Eu não gosto muito é da próxima, eu acho meio xarope. A do alpinista. Eita, a do alpinista é... É fogo. E aí a gente vai trocar a roupinha aqui, vamos com o Mickey normal, ó. Mais fácil, né? A gente não gasta magia e vai liberando o caminho, pegando umas moedinhas. Melhor. Eu acho a jogabilidade desse jogo... Não posso reclamar e dizer que é ruim, sabe? Não, não posso. Mas eu tenho dificuldade em controlar o Mickey. Acho ela meio flutuante um pouco. Não sei dizer. Mas é bom, né, cara? Eu não tenho o que reclamar. Dá pra jogar bem tranquilinho. Não atrapalha a diversão muito, mas... Aqui tem um negócio engraçado aqui. Quer dizer, engraçado não, é curioso, ó. Eles pegam um embalo aqui, ó. E saem correndo, ó. O Mickey não para de correr daí, ó. Aliás. Mas tem que ficar lá na esquerda pra poder vir descendo correndo, assim. Senão não dá. Um chefe parecido com o anterior, né? Só que esse aqui, ele tem esse... Essa manha dele aí. Opa! Despegou. Pilantra. Esperar ele cair pra ficar atirando. Não fica atirando sem parar, porque ele pula. Bem no tempinho certo que a gente atira. O jogo sabe. Ó, deu um bombeiro agora, Mickey bombeirinho. Acho que essa roupinha aqui é o que eu mais gosto dele. Olha que legal. Dá pra fazer uns... Dá pra empurrar as coisas pra frente pra poder... Ah, não é tipo uns puzzles, né? É legal, né? As coisinhas que tem pra fazer, né? Eita... Eita... Vamos por cima? Não me lembro o que que tem por baixo, não. Ah... Acho que não vai ter grana pra comprar nada. Mas não é aqui. A moedinha é boa. Essa música é muito boa, né? Essa do... É... De tensão, né? Eu gosto dessa música. Eita... Eita... Ô, Mickey, qual é? Quase caiu. O que que tem aqui? Tem nada aqui, né? Vamos lá. Lá por cima. Será que tem? Não. Ops. Ah, tem coisa aqui pra baixo, aqui, né? Lembrei. Ô, 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 calma. Acho não, é uma vida. É, isso aí. Tocam quantas vidas? Cinco? Tá bom. Ó, esse gráfico lá no fundo, lá, tem um... Uns efeitinhos simples, só que funciona muito bem, né, meu? Eu... Eu curto. Opa! Dá um tempo aqui, ó, pra... Pro fogo. Sai um... Um buraquinho ali, sai um foguinho, né? Aí ele coloca fogo na plataforma de novo, né? Só isso tem que cuidar, né? Resta. Só pra sali. Opa! Ó, o amiguinho. Opa! Ah, eu achei que ele ia fazer o Mickey der de cabeça ali. No fogo. Mas não. Foi bonzinho. Vamos descer. Vamos. E... A gente tem que resgatar o Pluto do bafo de onça, né, cara? Olha as cards do bafo de onça ali. Que lanta. Vamos lá embaixo pegar uma energia. Uma... Energia não, né, mano? Um ourinho. Ah, ali embaixo, ali, cara? Eu só sei ir dessa forma aqui, ó. Entendeu? Às vezes a gente coloca eles num tempo meio tosco, assim, meio errado. Essas patas... Ó, tipo foi... Olha aí. Foi muita sorte. Normal iriam ser esmagados ali. Ah, já coloca o... O mágico aqui, ó. Coloca o primo do Aladinho aqui. E a gente vai descer. Ô, Renobu. Nessa daqui, ó. Porque ele fica com a bolha em volta ali, né? Pra ele não se afogar. Aí, outro coração. Cara, fora o coração que tinha... Ô, Renobuzinho. Fora o coração que tinha que comprar, a gente pegou todos. Né? Com exceção do que... Deveria ter sido comprado, a gente pegou tudo. E ali ia pegar na cabecinha. Que é massa. A gente tem que bolar um caminhozinho, né? Pra passar. Boa. Achei que eu ia cair. Quer dizer, eu caí, senão eu morri, né? Ah, Mickeyzinho. Pula direito, meu chapinha. O pé do Mickey, né, pessoal? O pé do Mickey. Certo, do ratinho. Aqui por cima tem uma lojinha. Só que agora eu não tô lembrado se essa lojinha vale a pena aí ou não vale. Vamos ver. Consiga ali? Tem que empurrar esse outro ali, né? Isso, agora vai. Ah, não compra nada. Vamos gastar 20 aqui? Não gastar porra nenhuma, né? Temos cheio. Homem o barco. Ah, carinha... Da loja ali foi... Tinha nada pra gente comprar. Ah. Essa fazezinha é bem de boa, né, meu irmão? Acho que não tem buraco, acho, né? Nem no chefe aqui tem. Ó. Tem que apagar, né, ele? Ele vem num padrão bem... Bem amigável aqui. Com a gente. Pô, pena que ele pegou fogo de volta. Pra fazer, ele... Ele tem que dar uma... Isso, uma magiazinha pra nós, ó. Vamos pegar essa magia aqui. Ah, ele não quer morrer, o safado. Ah, agora a gente mata ele. Apaga, cara. Oxi. Essa é a terceira fase. Agora a gente vai pra quarta fase do alpinista, que eu acho meio xarope de... De dificuldade. Acho ela mais... É, a fase mais complicada, de repente, é essa daqui. Tem um trechinho dela que é... Que é danado. Vamos lá. E essa daí é do Monte, ó. Do Kumi. Pitch Peak. O pico do pitch. Opa, teta. Vamos lá. Tá bom, ele vai nos dar a roupa do... Do ganchinho, né? Essa roupa aqui é legal também. Segura nos ganchinhos, nas plataformas. Tem bastante... Bastante lugarzinho pro cara se prender nessa... Nessa fase aqui do... Do alpinista. Ó, se ficar segurando pra frente, Enquanto ele tá no... Dano de alpinista, A gente cai. Tá ligado? E por aqui, já. Eita! Aqui tem uma vidinha. Dá um reforço. Eita! Ah, tem um coração mais difícil de pegar... Opa! Coração mais difícil de pegar é o dessa fase. Ó, nem lembrava que tinha. Quer dizer, nem sabia. Eu acho que tinha essa lojinha. Ah, tem nada pra comprar? O tito... Bom, o tiozinho da venda ali tá... Tô quase igual o tiozinho da venda, Com os cabelinhos só do lado, né? Fogo. Ah, B. Opa! Esse carinha aqui, a gente tem que tirar o escudinho dele, ó. E daí, baixa... Dois, três, né? Quatro! Tá forte o coquinho. Então... Aqui que a gente tem que... Que dar uma cuidada. Ah, passei, cara. Puts! Ainda bem. Ah, eu já tinha tentado gravar outras vezes, Já tinha morrido ali. E tinha ficado meio brabo, cara. Ah, tinha ficado puto. Ó, a gente cai na próxima... É, nessa daqui, ó. Ó, espera o ovinho descer, Ele desce na febre do rato pra te pegar. Cuida do ovinho. Aê, coraçãozinho à vista! Boa! Agora, aqui, cara, É uma parte difícil. Dá até pra morrer. É mais fácil morrer e ir por cima. Só que como a gente já tá aqui, né? Vamos tentar ir normal, né? Normal, eu digo, pelo caminho que a gente já veio, né? Opa! Que é aqui por baixo. Seu bloquinho, pilantra! Vamos lá. Deu. Pegamos já, a parte mais difícil era essa, cara. Nós temos um chefinho. Chefinho, a gente vai de mágico aqui. Ó, já fica na direita, ó. E assim que ele nos empurrar, Segura pra... Segura pra... Ó, tá? Ele vai nos empurrar pra esquerda, assim. Agora, agora é a mesma coisa. Ele vai empurrar pro mesmo lado. Ó, 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 ó. Empurrou pro outro. Me roubou. Vamos de novo. Mas o primeiro trambique sempre funciona, hein, rapaz. Ó, fica na direita. Isso, ó. O primeiro é sempre assim. O outro que eu fui ingênuo. Já bota a roupinha de Robin Hood, ó. E fica segurando aqui, ó. Opa, ele quase me empurrou de novo. Ó, dá pra fazer o seguinte, ó, rapaziada. Dá pausa. Escolha a roupinha com calma. Aperta o botão de transformar e tira da pausa. Ele fica com tudo pausadinho pra gente. Uma beleza. Ó, se vê ele lá no fundo. Opa, me pegou. Se ele for lá pro fundo. Se ele for lá pro fundo, aperta a pausa. Bota a roupinha. Troca. Aperta a pausa de novo. Fica pendurado. Ali no ganchinho, que é as orelhinhas do Mickey ali, né. Caramba, fui ingênuo ali, né. Achei que ele ia me empurrar pro mesmo lado. Não me importava. Eu caí, né. Tá bom. Agora a fase do gelo. Ela não tem muito problema também, não. Uma fasezinha bem... Bem de boas. Vale em nevado? Snowden? Sei lá o que quer dizer aqui. Então. Essa fase aqui tem uma mecânica que eu acho bem interessante. Até eles exploraram bem. Não, ficaram enchendo o saco, fazendo um monte de coisinha pro cara... Ser obrigado. Mas eu queria comentar esse negócio da... Da mangueirinha. Criar... Congelar a água. Igual eu fiz ali, né. Com essa roupinha aqui, ó. Isso aqui eu achei legal. Também gostei que eles não encheram também, disso daqui pro cara ficar fazendo. Tem um pouquinho ali e deu. Ó. Também não é obrigado, sabe. Eu gostei. Achei bem. Que inseriram bem essa brincadeira no joguinho. Oh, burro velho. Ali é só fruta ali, cara. Eu não vou ali. Ali eu já fui ali e é só frutinha que tem. Vou deixar a frutinha pra lá agora. Ai, caramba. Esse chefe dessa fase é meio difícil, tá ligado? Não, Renanzinho. Não, Renanzinho. Mickeyzinho. Vamos lá. Eita! É, é bem tranquilo. Acabou a fase, cara. Estamos no chefe já. Essa fase é bem... Sei lá, faz mais furto do jogo, né. Disparado, né. Ele é muito pouco. Daí botaram um chefinho meio embaçado. Acho que é o mais embaçadinho do jogo é ele. Poxa, tem dois especiais ali na carinha de dois carregado, né. Opa, calma, amigo. Achei que eu ia bater na cabecinha dele de novo. Porra, vai me matar, cara? Esse chefe aqui é um... Olha, agora eu não consigo nem fazer mais nada. Só pulando na cabeça dele agora. Pra causar dano. Vamos esperar, né. Vamos ver se ele vai ser bonzinho. Vai me... Me arrebentar ali. Ele tem que fazer uma voltinha normal dessas. Aí. Aí. Caramba! Ô, toma. Vamos ver se ele... Ih! Ah, que chefinho chato. Facinho, né, cara? Mas é que ele dá uma... Dá uma zoada, cara. É, eu não achei facinho. Eu achei difícil. Estamos na última fase aí, meu. É curtinho o jogo, né. Falei lá que não era um... Não era um game. Ah, não sabia que a gente aparecia com a roupinha que a gente estava usando. Olha ali que legal. A gente aparece no mapinha com a última roupinha que a gente estava vestindo, ó. Pelo visto. Massa, hein? Aí também, né. Legal esses detalhezinhos, né. A gente vai entrar no castelo lá do Imperador Pitch. Bapho Jones. Ele ouviu o Plutu latindo, ele falou, né. Plutu Barking. O Barking é latino, se não me engano. O Ivano, né. Tem a busca do Oz lá, né. Bark é the moon, né. Que é o Ivano pra lua, né. Então é isso aí mesmo. Tá bom, nem vou ficar me grilando com frutinha. A gente está na última fase. Não vamos ganhar mais bônus por causa de fruta nenhuma. Tem alguma coisa escondida. Eu não me lembro o que é aqui. Acho que é vida. Pode ser. Moeda. Ou então... Vai ter deixado um coração pra trás, rapaziada. Que é aquele que eu não comprei, tá. Ó, defendeu. Que lantrinha. Então, ó. Eu sou acertado aqui pra eu não perder uma vida. Ó, calma, Renan. Ai. Não precisei ser acertado. Normalmente eu sou acertado ali. Pra poder passar sem ser... Devorado pelos... Pirelocos. Aí, vamos comprar um. Aí. Aí. A gente vai pegar mais um na fase. Vai faltar aquele que eu não comprei. Né. E eu tenho que colocar minha roupa de alpinista. Tomar um dano deles. Aí. Eu faço assim. Não sei se tem outro jeito de... Olha aí. Que mancada. Tomar um dano de novo aqui. Ô, calma. Ih, quase me pegaram. Boa. Aqui tem um... Uma jogadinha que eu acho... Ô. Legal. Mas é difícil de acertar o tempo. Eu não consigo acertar o tempo. De jogar e pular normalmente. Foi. Ótimo. Porra. O bloco acerta ele ainda, hein. Sensacional. Vamos recarregar a magia. Aí. Depois a gente vai ali. Não me lembro... Não me lembro o que que tem pra cá. Mas eu sei que tem coisa. Vamos ali ver. Dá pra não arrebentar. Toma, pilanta. Uma vidinha. Tá ótimo. Tá bom. Já compensa que a gente tinha perdido na outra fase lá, né. O chefe lá da outra. Tá, meu. Tamo... Tamo com a corda toda aí. Eita. Concentra, então. Um poderzinho. Já dá na lata desse... Ah, não vou conseguir, né. Ah, tem uma vida aqui pra esquerda ali embaixo, tá. Uma passarinhozinha. Dá pra ir de... De tapetes. Oh, Renan burro. Mas eu não vou ir, não. Renan, vai voltar o tapetinho pra mim? Tá ali o tapete. No meio do caminho. Ah, Renan. Agora voltou. Agora a gente vai ter uma parte só de tapetinho. Essa fase agora aqui, ó. Essa parte. A gente meio que fica solto em cima do tapete, ó. Se a gente for pra direita ou pra esquerda, muita gente cai do tapetinho. Só que o único jeito que a gente tem de controlar a direção dele é assim, ó. Indo pra esquerda e pra direita. Ele não fica travadinho, sabe. Pelo menos eu não sei fazer isso. Se tem, né. Ninguém me diz aí que eu não aprendi. Daí... Às vezes o cara cai. Mas difícil. Depois que sabe o caminho, não cai muito, não. Toma, amiguinho. Esses espinhos aí são brabos, hein. Uma taquara afiada. Vamos lá, Mickey. Essa música é boa, hein. Cara, vamos lá. Que aqui a gente não tem muito o que fazer, não. Só passa. Que é mais... Mais garantido. Aqui é um lugar onde a gente pode ficar um pouco trancado. Se esquecer dessa jogabilidade aqui, ó. Né? Desse esquema de empurrar os blocos. Hum. Tem aqui pra cima, não tem um... Aqui que tem. Dá. Empurrar pra cá, né. Boa. Vou usar um... Tá. Esperar ele vir aqui. Ah, ele veio lá de cima. Vou usar um carregado aqui. Eita, aí sim. Coraçãozinho pra nós. Vamos lá. Vou enfrentar um chefinho de novo. Mas é o... Segundo, né, que a gente enfrenta lá da floresta. É bem... Ele é bem amigado. Joga a saia dele ali, ó. Ô, meu Deus. Porra, morreu eu não sei como. Mas já tem ele sem querer. Eu tava com a magia carregada e soltou quando ele me acertou. Tá bom. Tá bom. Agora, pra gente passar, a gente vai fazer um esqueminha. Não pra cá. Pra cá eu acho que é. Ó. Lá pra cima. Agora eu tô esquecido. Vamos ver aqui. É, é bem pra cima à direita. Isso aí. Pô, o cara vem me empurrar mesmo, cara. Eu entrei aqui sem querer, meu. Nem sei o que tem aqui. Ah, nem precisava enfrentar esse chefe aqui. Aqui eu fiz errado aí, pessoal. Tomara que eu não morra. Ah, é o primeiro chefe. Nem sabia que tinha isso, cara. Que tinha essa boss rush aqui. Juro que eu não sabia. Não precisava nem ter enfrentado o outro, provavelmente. Olha que interessante isso, cara. Juro que eu não sabia. Ah, foi bom até. Tem um boss rushzinho, cara. Tá bom, vamos pro lugar certo de uma vez, né? Se amarramos demais, já. Ixi, não sei onde eu tô, hein. Tá, é lá pra cima. Tô no direito agora, Mickey. Vou matar esse vagabundinho aqui antes que ele me dê problema. Vai embora. Ah, ele me jogou lá pra baixo. Tive que enfrentar o chefe por causa dele. Muito lock. Esse aqui que eu achei muito... Muito diferente do resto do jogo, né? Na última parte, o cara tem que... Fazer um esqueminha ali. Tem um chefe que são brigado, né, cara? Tipo esse daqui. Esse aqui tá no caminho, eu acho, né? Aquele outro lá não era. Opa. Vou pegar aqui a magia que eu esqueci. Opa. Vamos, amigo. Eita. Bandido. E como é que eu faço pra matar ele sem... Sem aquela magia lá? Acho que é sim. Poxa. Joguei mal. Ele tá atrapalhado. Ele tá jogando a... Tá fazendo levantar ali na frente dele, ó. Ele se atrapalhou. Alguma coisa... Só porque eu falei. Falei que alguma coisa aconteceu. Eita, morri, cara. Muito mangolão, cara. Aí foi fogo, hein? Aí foi fogo, pessoal. Vamos lá. É tão simples, né, meu? É que... Ao mesmo tempo, o cara se atrapalha. Não sei por quê, né? Olha aí, cara. Que facilidade. Então, era pra esquerda que tinha que ir. Era pra esquerda. Ah, deu pra ver que eu não treinei muito, né, meu? Eu vi que eu conseguia zerar. E, ah, vou gravar o joguinho, né? Espera eles aqui. Que ela acertar um especial cheio nele. Aí fica bem pouco tempo com o frame pra ser acertado, né? Não é bem o frame, né? Um pouco de segundo, né? É, isso aí. Só o chãozinho. Ah, bafinho safado. É, quando ele baixar a mão, dá pra acertar ele. Olha aí, a Vara tá nessa. Eita, agora eu me ferrei. Fiquei sem magia. É, quando ele vê que o cara tá sem magia, ele... Ele manda esses... Esses cabrinhos aí. Ah, eu podia ter pegado a magia do... Do mágico ali, né? Esqueci. O certo é matar ele, né? Um outro tiro, né? Vou carregar daquele. O que eu vou fazer agora? Ah, não, não carrega. Não sabia. Ah, agora eu entendi, ó. Eu tinha que fazer assim, ó. Provavelmente, ó. Ah, não deu tempo. Como ele demora pra morrer, cara? Com esse tirinho... Fraquinho aqui, hein? Será que ele morre? Morre! Ah, não queria morrer. Vou começar de novo. Sad for sure eyes. Isso aí, filho. Salvamos o nosso filhote. Bom, rapaziada, valeu que acompanhou aí. Vai rolar aí mais uma sequência aí de... De Medical Quest, né? Vou deixar o... Os cards aí também. Pra quem estiver assistindo fora da... Do vídeo da trilogia, né? Que vai estar rolando. Vou deixar os cards aí também. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau. E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.